Já ouviu falar de gênero épico? Ah, professor, acho confuso. Pensava que era narrativo? Será que é a mesma coisa? Vamos tirar suas dúvidas. Este vídeo é sobre os gêneros literários, mais especificamente, o gênero épico. Chega mais! Fala, meu povo! Sou o professor Beto Brito. Hoje vamos falar de gêneros literários, só que trabalharemos hoje com os textos narrativos. Você já deve ter ouvido falar em texto narrativo, não é? O texto narrativo, quando foi classificado dentro dos gêneros literários, lá na Antiguidade Clássica, por Aristóteles, ele foi chamado de gênero épico. Porque naquela época, pessoal, só tinha texto em forma de poema, tá certo? Depois do passar de muitos anos, os textos foram também sendo elaborados em prosa, e isso fez com que eles passassem a ganhar outros nomes. Então, por exemplo, como o texto narrativo em prosa, hoje em dia, é mais comum, é muito mais fácil de ser consumido, ele ficou mais famoso, certo? E aí a gente parou de chamar de gênero épico. Mas pode chamar, viu? Texto narrativo ou texto épico, mesma coisa, que é aquele tipo de texto literário, aquele texto que foi feito para ser artístico, mas que narra fatos, tá certo? Então, texto narrativo feito para narrar fatos. E o que é narrar fatos? Nada mais é do que contar histórias. Então, o texto narrativo é aquele que é construído para ser artístico, porém, com o objetivo de contar histórias. Beleza? Esse texto, pessoal, ele tem que ter a presença de um narrador. E quem é um narrador? É a voz que fala os fatos, tá ligado? Então, dentro de cada texto, nós temos uma voz que fala. A voz que fala no texto lírico é o eu do autor. A voz que fala no texto narrativo é o narrador, que é a pessoa que tem que ter a incumbência, tem a responsabilidade de contar a história. Basicamente isso. Professor, além do narrador, o texto narrativo tem outras coisas? Tem. Ele tem um ambiente, que é o local onde se passa a história. Ele tem um foco narrativo, que pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Qual a diferença, professor? Se for em primeira pessoa, o narrador é o quê, pessoal? Personagem. Se for em terceira pessoa, o narrador é observador, tá certo? É uma pessoa que está de fora contando a história. Pode ter também época, que é o período pelo qual a história se passa. Tem o tempo da narrativa, que é mais um elemento da narrativa, que é como a narrativa é elaborada, se ela tem começo, meio e fim, de maneira mais tradicional, ou ela é misturada, começa pelo fim, como é o caso, por exemplo, do famoso livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Então esse é o tempo da narrativa, é como ela é organizada, se ela for organizada de maneira tradicional, começo, meio e fim, chamamos de tempo cronológico. Se ela é misturada, vem primeiro o fim, depois o começo, aí ela rompeu a cronologia. E aí é chamada de obra acronológica, beleza? Tem também os personagens, né? Tem aqueles personagens secundários, tem o protagonista, que é o principal, tem o antagonista, que é o vilão, são os personagens que participam da trama, e o enredo, o que é o enredo? É a história propriamente dita. Professor, só tem um tipo de texto narrativo? Não, pessoal, temos vários. Coloquei aqui como exemplo para vocês o romance, o conto, a crônica, a fábula e a epopeia. O que é que há de diferença entre eles? Esses primeiros que eu citei aqui para vocês, até fábula, são textos narrativos em forma de prosa. Já a epopeia é em forma de poema, tá certo? Então esses aqui são escritos em forma de prosa, e esse aqui escrito em forma de poema. Romance, o que é o romance? O romance é o principal tipo de texto narrativo. O romance é um texto longo, narrativo e em prosa, possui vários personagens, vários capítulos, mas essa trama, pessoal, por mais que tenha muitos personagens, toda está envolvida num único personagem, que é o personagem central, tá certo? É a história desse personagem. Geralmente comentamos que um texto que chamamos de romance, ele tem um final definido, tá certo? Por quê? Porque tem uma obra chamada novela, que é uma transição entre o conto e o romance, que ele também é longo, também possui muitos personagens, mas não tem um final definido. Por que não tem um final definido? Porque pode ter continuidade daquele ponto que parou, e o romance não, ok? Então, ó, um personagem central, todos os outros estão envolvidos a ele. Muitos capítulos, muitos capítulos é o tipo de trama mais complexa da literatura em narrativas, tá certo? Geralmente aí por volta de 280, 300 páginas, os mais tradicionais, os mais comuns, mas pode ir até também, viu? Pode ir pra 700, mil páginas, o que for. Conto é a narrativa mais curta de todas, trata de um fato rápido, uma coisa simples, com poucos personagens. Não tem capítulos, é um único capítulo, é o conto, tá certo? São poucas páginas, duas, três, quatro, cinco, no máximo. O conto, pessoal, é um tipo de narrativa bem simples, tá certo? Que é considerada a mais curta de todas. A crônica parece com o conto no tamanho, porque também é pequenininha, só que há uma diferença. A crônica é um gênero que está ali passando do jornalismo pra literatura. Geralmente quem produz crônica é jornalista. As crônicas são textos muito bem elaborados, cheios de ironia, certo? Parecem sátiras, se fossem do gênero lírico, certo? Mas essas obras, pessoal, essas obras têm uma relação muito íntima com o cotidiano. Portanto, são geralmente comentários, certo? Cheios de ironia, carregados de criatividade linguística pra tratar de fatos do dia a dia, de fatos do cotidiano. Então, tá atrelada a uma notícia, a crônica, beleza? A fábula é uma narrativa lúdica, fantasiosa, em que os personagens são animais, animais falantes. E aí, no final, nós temos sempre uma lição de moral. Essa é a fábula. Muitas pessoas já conhecem essa, né? Da infância, perfeito? Agora, e a epopeia? A epopeia é o que chamávamos de gênero épico das antigas. Aí depois surgiram outros tipos de textos, tá certo? A epopeia, pessoal, é um longo poema narrativo em forma de poema, nada a ver. É um longo poema narrativo. Se é um longo poema narrativo, tem que ser em forma de poema, não é isso? Então, ele trata de fatos heróicos ligados a um povo, tipo Ilíada, que fala da Guerra de Troia, tipo Os Lusíadas, que fala da viagem da Gama até a Índia, ok? Então, na verdade, são obras que são em forma de poema, todas rimadas, metrificadas, muito longas, só que narram fatos. É diferente do gênero lírico, porque o gênero lírico é em forma de poema, mas ele expressa emoções. O gênero narrativo, a epopeia, ela narra fatos, ok? E aí, poderíamos lembrar aqui, ó, Camões, poderíamos lembrar aqui Homero, com Ilíada, com Odisseia, que são exemplares do gênero épico, beleza? Épico em epopeia, certo? O modelo é épico, porque é narrativo, mas o tipo de texto é epopeia, beleza? Espero que vocês tenham entendido aqui as diferenças entre esses tipos de textos. São textos importantíssimos para a prova do Enem, porque nós temos, pessoal, algumas questões do Enem que estão relacionadas aos recursos utilizados pelo autor na elaboração do texto. E quando falamos em narrador, ambiente, quando falamos em personagem, são todos os recursos usados pelo autor dentro de uma produção textual literária, beleza? Fique por aqui, espero que tenham gostado, espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se gostou, curte, compartilha, certo? E se inscreve aqui no canal. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!